Olá, trebo! Eu sou Sônia Calapalo, no vídeo de hoje eu vou te mostrar o vídeo pesado e delicado. Mas já sabe, antes de acompanhar este vídeo aqui, se inscreva agora no canal, ative as notificações para você ficar por dentro dos meus próximos vídeos. Agora tenha uma mente forte, um estômago forte, se você tiver uma sensibilidade avançada, não assista esse vídeo. Olha só! A ação desse índio, a mãozinha dele tem tanto bicho, que aí o meu parceiro de trabalho, Jônia, está aqui tirando os bichos, porque o povo fala que garimpeiro é bandido, mas bandido não tem nem para tirar bicho de mão de índio, né? Nós somos seres humanos, somos trabalhadores, é isso que nós somos. mostrando o bichinho. Mostra aí, Jônia, o bicho. Olha o tanto de bicho. O tanto de bicho de índios que são protegidos por ONG. Mas qual é o tipo de ONG mesmo que protege esse povo? Eu não sei. Eles sempre, como eu falo, e faço questão de falar novamente, que eles protegem, mas é o bolso deles, o salário deles, aí é protegido. Olha aí a situação. Então, muito bicho mesmo. O bichinho é do... Assistiu? Então, um grupo de garimpeiros está tirando bicho de pé dessa criança. É exatamente, é isso mesmo que você é o fio. Um grupo de garimpeiros está tirando bicho de pé dessa criança. Segundo minhas fontes, essa criança é da etnia Yanomami. Yanomami se fica lá em Roraima. Se você ouvir o que a moça diz no vídeo, esses indígenas, segundo as ONGs, recebem proteção das ONGs. Eu ouvir a fala dela, né? Eu e você já sabemos muito bem que o trabalho das ONGs não é bem proteger um índio. Eu já falei aqui em diversas vezes que o trabalho deles é outra coisa. A verdade é que eles estão cagando para o índio. Essa criança é sempre o fio disso. Está cheio de bicho de pé. Olha a situação precária dessa criança. Mais do que precária. Isso é literalmente um abandono. Um desacaso com o povo Yanomami. É chocante. Quando eu recebi esse fio, eu tive que ter um estômago forte. Porque ao mesmo tempo eu fiquei enochada. Eu fiquei com pena dessa criança. Eu fiquei com dó. Me causou uma reforça interna. Porque eu já cansei de oferir diversas vezes a fala de algumas entidades que se disse representar, que se disse proteger o índio brasileiro. E a gente sabe muito bem que o trabalho deles não é proteger o índio brasileiro. Ao contrário. Esse fio mostrou exatamente isso. Desacaso. Daqui a pouco aparece aquela sonde-se como a PIB, como algum de vocês já conhece. Outro ONG que usa índios para ficar fazendo dancinha de chufa, indo para Brasília e tudo. Enquanto os verdadeiros indígenas que precisam de ajuda estão passando por esse tipo de situação. Descaço. Abandono. Não tem nem direito a educação, saúde, segurança. A maior parte do povo brasileiro já não tem isso. Imagine o povo indígena. O que resta são algumas pessoas, como esta moça do Figo que fala, que tem um bom coração, que de alguma forma acaba prestando serviço, acaba prestando solidariedade aos que mais precisa. A maioria que se diz representar os povos indígenas só quer receber isto, só isto, nada mais do que isso. Botar a mão na massa, não. Botar a mão na massa, quem a gente vê são outras pessoas, como essa moça do Figo que aparece. Que disse aqui, você ouve ela falando. Pois é, é chocante. Mas se essa é a realidade dos índios e do Brasil. E se você gostou deste vídeo, acredito que você não tenha gostado, mas pelo menos o que achou do meu comentário. Se gostou, dá um like. Se você não gostou, está bem. Tanto faz. Tchau.